Pessoal, eu vou estar com um vídeo um pouco diferente aqui. Esse unboxing de um carregador que eu comprei na Kabum. Esse carregador, pessoal, eu já tive um dele, só que ele não era o tipo C. E foi um carregador muito bom, que eu utilizei dentro da faixa de mais ou menos 17 a 20 reais. Paguei nele aproximadamente isso, 17 reais, ele é tipo C aqui. Na ponta. E aqui também tem outra saída USB. Eu resolvi trazer aqui, pessoal, porque às vezes a gente compra alguns carregadores que a gente passa muita raiva com eles. Eu tenho o selinho da Anatel, então é importante você se atentar para esse selo. Além dele ser um carregador muito bom, que dá para a gente dar uma recarga rápida no nosso celular, ele é muito melhor do que um outro que eu comprei, que é esse da marca ELG. Aqui, pessoal, da ELG, eu não recomendo de jeito nenhum. Primeiro, porque é um carregador de apenas 1A e eu não me atentei para isso na hora da compra. Ou seja, esses celulares maiores que a gente tem, a gente não consegue carregar com eficiência, porque demora demais para carregar. E aí, para o meu azar, esse carregador aqui, ele está esquentando demais também. Apesar de ter um ano de garantia, eu não gostei desse carregador, então eu não indico. Eu não indico nenhum carregador, na verdade, que seja de 1A, porque é muito, muito lento para poder carregar o seu celular. A gente vê que o selo da Anatel dele não é igual ao selinho aqui, então está aí a não indicação do LG. E está a indicação desse carregador aqui, Excel. Esse aqui é o tipo C, eu o utilizei por mais de um ano e agora eu estou comprando um outro, porque ele acabou estragando, né? Mas durou bastante tempo, pelo preço compensou demais. Dá para vocês verem que ele tem um ledzinho azul, para quem gosta de leds. Bacana demais. Bacana demais.